Isabela, o que você viveu, o que você aprendeu, o que você conquistou nos projetos de conquistas? Está sendo muito bom essa experiência, eu acho que é uma atitude muito correta daqui do Ministério, porque antes não era assim, como eu estava falando para você, e é realmente uma enorme diferença, e é muito bom também fazer parte desse trabalho, e como você estava perguntando o que eu vivi, isso daqui, o que eu vou contar aconteceu ontem, faz há 19 anos que meu pai não vê a minha avó, que é a mãe dele, e aí ontem ele estava no Facebook e mandaram uma mensagem para ele, e era o irmão dele, e aí ele encontrou a família dele que ele não via há 19 anos, e ele ficou muito feliz, eu também nunca tinha conhecido a minha avó, e... desculpa, eu nunca tinha conhecido a minha avó, e quando eu vi ela, eu falei, nossa, minha avó, eu nunca tinha conhecido, conheci toda a minha família, e ele também ficou muito feliz quanto eu, ele também ficou muito emocionado, e isso daí é o que ele tinha colocado no propósito dele da mudança, que ele queria encontrar a família dele, e ele encontrou. Hoje, aos 12 anos, vivendo, conhecendo, conhecendo a Deus, qual é a diferença que você vê, de você que está aqui, dos seus colegas da escola, das pessoas que estão lá fora? Nossa, é muita diferença, porque as pessoas lá do mundo, lá de fora, elas não... parece que tem, tipo, eu me estudo com as minhas amigas, assim, e eu vejo a atitude das pessoas, elas conhecem a palavra de Deus, só que, tipo, elas sabem que elas estão fazendo errado, mas elas não querem nem saber. E, como fala, né, que tem que... Tipo, é normal errar do ser humano, mas se você depois, você pedir o perdão para Deus, e você sabe que é errado, você não tem que cometer o mesmo erro. E eu vejo muito, lá das pessoas da minha escola mesmo, que elas falam uma coisa, e eu até tento explicar para elas, só que, no outro dia, elas já estão a mesma coisa. E é uma... desculpa, é uma diferença enorme mesmo. Hoje, você pode dizer que está feliz e abençoada? Feliz e abençoada. Feliz e abençoada.